Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, eu vou partilhar a minha intervenção, o meu tempo, com o Sr. Deputado António Costa Silva e vou-me focar na questão dos refugiados e também do Acordo do E-Truquia. Já percebemos que este Governo não tem por hábito, ou não tem querido falar muito de planos Bs, e o Sr. Ministro também não. Mas o Acordo do E-Truquia, e nós concordamos com muito aquilo que aqui disse, preocupa-nos bastante o Estado em que está, as dificuldades que são visíveis, e se antes soubemos do problema dos refugiados, apesar de alguma antecedência em cima do problema, é óbvio que agora temos muito mais noção e muito mais espaço para prevenir o falhanço de um acordo destes, para encontrar as situações alternativas, e portanto isto quer dizer que a Europa e Portugal, neste caso, tem que ter uma posição, tem que ter uma alternativa, se não quiser chamar plano B, mas temos que conseguir encontrar soluções caso o acordo com a Turquia venha a falhar. Concordamos consigo que a Europa não pode olhar para a Turquia como a função paternalista, nem como entidade moralmente superior à Turquia, devemos olhar como um outro Estado, como um Estado tal como Portugal, é óbvio que a União Europeia tem regras e características que a Turquia ainda hoje não respeita, mas é verdade que é um país fundamental na gestão da crise dos refugiados. E por isso pergunto, Sr. Ministro, caso este acordo venha mesmo a ruir, qual é que é o caminho que a Europa quer seguir? Porque hoje em dia Portugal, e o Sr. Ministro, é um parceiro do Conselho Europeu, apesar de muitos socialistas olharem para a Europa como um ser externo, hoje em dia o Governo português, como sempre, faz parte do Conselho Europeu e tem uma posição, uma responsabilidade a assumir nessa matéria. Pergunto-lhe também, Sr. Ministro, ainda ontem ouvimos o Presidente do Conselho Europeu, o Presidente Tusk, dizer algo que parece óbvio para muitos de nós, é que já chega da Europa estar ausente da solução para a paz na Síria e também para a paz na Líbia e, portanto, é tempo da Europa clarificar a sua opção, clarificar a sua posição, ser também protagonista da imposição de paz, da manutenção de paz e pegar um bocadinho no protagonismo que deve ter e que tem estado neste momento do lado da Rússia e do lado dos Estados Unidos. A Europa, como todos sabemos, é acusada por esses Estados membros de fora, como estando a falhar na gestão da crise dos refugiados, eu penso que a Europa cometeu erros, a Europa demorou a reagir, mas a Europa não são só coisas más, a Europa tem sabido dar resposta a parte do problema. Aliás, eu terminava e antes de passar a palavra ao meu colega António Costa e Silva, acho que é justo que esta Comissão e este Parlamento prestem a sua homenagem e façam o seu louvor, por exemplo, à Marinha Portuguesa, que tem evitado que a mortandade seja ainda maior, tal como as restantes guardas europeias, costeiras de vários países da União Europeia, que têm salvo milhares e, quizá, milhões de pessoas morrer no Mediterrâneo. Vou passar a palavra.